Eu entendi os teus sinais Ela gosta de jazz e sabe que é bonito teu cabelo, seus pés Ela olha pra mim, sabendo que eu tô afim Conhece todos os detalhes e olha com sua maldade Nem parece a perfeição que você tem Sabe tudo que eu quero e por isso que encara sim Pode chegar mais perto, te garanto não é ruim Tô ligado usando detalhes e os detalhes mais loucos É que eu me apeguei nas suas manias em teu corpo Fui frio e aquecendo, na nuca mão escorrendo